Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, nobres vereadores, funcionários da casa, cumprimentar o senhor João Santos, presente aqui na Câmara Municipal. Seja sempre muito bem-vindo, senhor João Santos. Cumprimentar você, munícipe, que nos acompanha através dos meios de comunicação. Inicio a fala nesta noite parabenizando todos os organizadores da Expo Agro 2023. Estive lá presente de dia e também na noite, prestigiando, e foi um sucesso. E já está confirmado a Expo Agro para 2024. Parabenizar os organizadores, o Junior Palace, o Renato Pelegrini, o Carlão Maschietto da Raízes. Também parabenizar o prefeito Vitão, o vice-prefeito Bruno Barnabé, os patrocinadores, o nome da Cicobi e do Rogério da Finacor, cumprimento a todos os patrocinadores nesse evento que movimentou a economia capivariana. Rede de hotelaria, lanchonete, rede alimentícia, transporte de passageiros, movimenta a cidade, além de dar a opção de entretenimento real para as pessoas. Gostaria de abordar o assunto do bairro Bosque dos Pinheiros. Lá foi contemplada o novo pavimento da Rua Peracecaba, interligando a Enio Pires com a Josefina Rossi. Em breve nós teremos a inauguração da nova ponte da Rua Peracecaba. E os moradores das demais ruas pedem há muito tempo um asfalto. Infelizmente, a prefeitura não tem condição financeira de estar fazendo pavimento em todas as ruas. Até um assunto já abordado pelo Nelson, aqui na Câmara, que seria uma reunião com os moradores lá do Bosque dos Pinheiros, das demais ruas que não têm o pavimento, para ver quanto custaria para cada morador ter o seu asfalto. É por metro quadrado, tem que ter uma certa aderência da maioria dos moradores, mas que possa, pelo menos, ter esse estudo e apresentar para os moradores se é viável ou não. Nós temos a Rua Santa Bárbara do Oeste, a Rua Campinas, a Itua, Montemora, Bombuca, Rafar, e a Rua da Pedreira e a Rua Indaiatuba, que compõem o bairro Bosque dos Pinheiros, e a Rua Cosmópolis. Quer dizer, uma parte, não, vereador? Sim. A respeito do Bosque dos Pinheiros, está aguardando um projeto a respeito da pavimentação asfáltica do bairro para ter essa reunião e marcar, mas parabéns pela sua atuação, sem problema algum. Está bem? Perfeito. Então, os moradores ficariam muito felizes se, pelo menos, tivessem esse estudo de quanto ficaria o asfalto para a pavimentação completa do bairro Bosque dos Pinheiros. Falamos do Bosque dos Pinheiros, da Expo Agro. Agora, também gostaria de agradecer os secretários que estevem presentes e parabenizar o Zé Pacheco pela organização. Hoje, nós tivemos duas reuniões muito produtivas, com o secretário Ricardo Bagnato, do Desenvolvimento Urbano, e também com o secretário Zé Murilo Castellani, do Desenvolvimento Econômico. Podemos ver os números, o balanço da secretaria no ano de 2023, e também as expectativas para o ano seguinte, de 2024. Continuo no Zé a reforçar um pedido da Lombo Faixa, lá na Antônio Frederico Zanã, altura do supermercado Bresciani. Foi feito o recap lá na rua, ficou muito bom, porém, saiu a lombada que tinha lá. Eu não sou muito a favor da lombada, mas tem alguns casos que é necessário. Lá é um local de muito movimento, no qual tem um estacionamento do outro lado da Antônio Frederico, no qual muitos idosos passam lá com seus carrinhos do supermercado para poder chegar até outro estacionamento. Principalmente nas quartas-feiras, que é o dia de feira, é um grande movimento, e também os empacotadores, os funcionários têm que buscar os carrinhos dos clientes do outro lado da rua. Então, tanto para passar os carrinhos, para as pessoas poderem com as compras até os seus veículos, se faz necessário atravessar Antônio Frederico Zanã. Outro ponto também, ela na Franclina de Almeida Barro, do supermercado do bairro Rossi, porque, tendo em vista que lá é um grande fluxo de movimentos, o estacionamento do supermercado deve mudar em breve para o outro lado da rua, e as pessoas também vão passar com seus carrinhos de compra lá, e também, além dos carrinhos, os entregadores, os funcionários, para buscar os carrinhos que os clientes deixam do outro lado da rua. Lá também é um ponto, que já abordei aqui nessa tribuna, que merecia um semáforo, no cruzamento da Chiquinho Quadros, com a Franclina Barros. Claro que um estudo de trânsito, para não impactar o semáforo da padaria Pão Nosso, no qual ajudaria muito a melhorar o trânsito naquela região da Chiquinho Quadros. Eu recebi resposta de um requerimento que eu fiz para o Centro de Controle de Zoonoses. Lá apontuei várias perguntas e questionamentos, mas eu vou deixar para a próxima sessão para estar abordando esses assuntos. Por hoje é só. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.